Olá, minha gente! Bem-vindos a mais um episódio do Hydra. A gente vai bater um papo hoje com a Raíssa, da Herself. A Raíssa tá aí empreendendo num tema muito específico. Ela tá empreendendo com menstruação, sim. Ela tá falando desse desafio de mulheres no mundo todo, mas falando de negócios e também falando de como gerar impacto social e ambiental trabalhando com esse tema. Ela vende calcinhas super tecnológicas aí pra você poder ter uma opção de usar no ciclo menstrual não só os absorventes de farmácia. Ela também vende os absorventes especiais com esses tecidos e outros produtos específicos pra menstruação. Cara, o papo é muito massa. A Raíssa é alguém que a gente conhece há um tempo, acompanhou lá na Pipe em várias chamadas de impacto. E é bacana ver o passo a passo da ideação, de conhecer o campo, conhecer os problemas, desafios ligados à menstruação, aprender a mexer com moda, aprender a ter escala, distribuir. É muito aprendizado, muito especial. E uma coisa muito legal também, sendo a Herself um negócio de impacto, é que eles foram entendendo que tinha coisas que o negócio podia ajudar a resolver e coisas que não. E pra essas outras coisas, elas criam também um braço de educação. A Herself vai também educar as pessoas, educar mulheres no Brasil e no mundo todo para saberem tratar esse tema. É muito legal, muito aprendizado, massa. Vem com a gente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mário Fonseca, que ele está aqui ao meu lado. Eu sou o Pedro Hércules. Você já sabe que no Hidra Podcast a gente bate papo sempre com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Raíssa Kist, cofundadora da Herself e da Herself Educacional. Uhul! Oi, bom dia. Muito esperada essa entrevista, entendeu? Estamos devendo pra um monte de gente esse bate papo. Estamos no pé da Raíssa há quase um ano. É isso aí. Fomos bloqueados quase, já mandamos carta e agora deu certo finalmente. O pomo correio funcionou. O pomo correio. Obrigado por estar aqui com a gente, Raíssa. Imagina, o prazer é todo meu. Super feliz com essa oportunidade. Acompanho o podcast, vários amigos aí que já fizeram parte. Então, é uma honra estar com vocês. Ai, que bom. Ah, isso. É. Fala um truque pra gente. Você mexe com o quê? Olha só. Palavra da menstruação todos os dias, gente. Você mexe com menstruação, é isso? Exato. Inovação e tecnologia pra calcinhas e biquínis menstruais. Junto com esse objetivo de falar mesmo de menstruação abertamente todos os dias, rompendo o tabu. Então, a Escola da Menstruação vem aí com um pilar pra fazer essa transformação acontecer, né? E a gente tá trazendo inovação e tecnologia pra que a menstruação não seja um limitante na vida de nenhuma pessoa que menstrua. Então, a Herself se propõe a estar realmente em constante transformação pra estar atendendo a necessidades reais de pessoas que menstruam. Então, onde que alguém resolve empreender com a menstruação, Raíssa? Conta isso. Pois é, né? É curioso. Então, assim, a história toda começa em 2016 pra 2017, quando eu ainda, dentro da Escola de Engenharia Química, a gente se viu, assim, com a informação de que mulheres consomem quase 9 mil absorventes ao longo da sua vida menstrual. Então, são 40 anos menstruando todos os meses. E aí, muito de uma inquietação de adolescente, de criança, que na sua primeira menstruação se via com aquele absorvente e não acreditava que teria que ser assim todos os meses durante muito tempo da vida. Então, quando veio aquela informação daquele número tão grande, né? E pensando que isso pra uma pessoa, né? Na verdade, são 60 milhões de pessoas só no Brasil. Então... E aí, 9 mil qualquer absorvente. Isso, 9 mil absorvente descartáveis, assim, né? E aí, poxa, o impacto disso, como que é? Será que eu me senti incomodada com essa solução desde a minha primeira menstruação? E aí, poxa, vamos conversar com outras mulheres. Será que esse incômodo é compartilhado? Será que é só eu aqui que tô pirando? E aí, a gente entrevistou mulheres de diferentes regiões do Brasil. A gente entendeu que era uma inquietação de muitas. Muitas tinham alergias, assaduras e um desconforto. Também questionavam. Então, poxa, é isso mesmo, né? E aí, a gente começou a ter essas conversas. Que em uma hora de conversa, assim, por áudio e vídeo. Às vezes, só por formulário. Porque o tabu da menstruação lá pra 2016, 2017. Hoje, a gente avançou um pouquinho nesse papo, né? Mas lá não tinha nada na internet. Não tinha nada em lugar nenhum. E vocês na faculdade. E a gente na faculdade, exato. E elas, em uma horinha de conversa, mudavam completamente a visão. Assim, de mulheres que odiavam menstruar. Tinha uma relação super negativa. No final, elas, como assim? Tecidos pra menstruação? Tecnologia pra menstruação? Uma calcinha menstrual? Se isso existir, me avisa. Se tiver uns protótipos, quero testar. E quero ficar na lista, por favor. Então, a gente percebeu que existia aí, sim, uma oportunidade. Uma necessidade de... Uma vontade de menstruar de outra maneira. Por que não? Calcinhas menstruais, de fato, né? Uma associação de tecidos tecnológicos aí. Que vão ter propriedades específicas pra trazer mais conforto. Liberdade. De ser uma solução mais sustentável mesmo. E aí, foi assim que a gente conseguiu engajar essa rede de mulheres que cocriaram com a gente. Até um financiamento coletivo. Então, foi 2017 um financiamento coletivo que viabilizou a primeira produção e o primeiro lançamento da Herself. Pra testar o modelo de negócio. Testar o produto, o canal de venda, a distribuição, a precificação. Pessoas compram calcinhas menstruais. Comprariam calcinhas menstruais pela internet. Então, elas nos apoiaram numa pré-venda. E isso, vão fechar cinco anos agora. Então, foi a grande virada, assim, de um projeto. E por que vocês escolheram isso da calcinha, né? E não outros caminhos? Porque tem a geração, talvez, até da minha mãe, um pouco mais velha que a minha. Literalmente, esse tabu, assim, menstruar é ruim, né? É um problema em todos os sentidos. E veio uma onda de, tipo, não menstruar, né? A inovação era não menstruar. Que eu, particularmente, sempre achei muito esquisito também. Falei, gente, mas será que não é importante esse processo? E aí, eu queria te ouvir. Mas aí, por que vocês optaram? Não, a gente, em vez de ficar no... Parar o processo da menstruação, vocês optaram com... Isso não menstruar é por uso de pílulas, né? É, hormônio, chip, anéis que inibem a menstruação. Enfim, tem várias soluções que foram desenvolvidas numa geração... Sei lá, da minha geração ou anterior, que era, tipo, pra você não precisar menstruar. Pra, literalmente, eliminar esse problema da vida. E aí, depois começam a surgir outras conversas, assim. Aí, eu queria te ouvir. Da onde que muda? Que história é essa, assim? Sim, perfeito. A resposta, muito, das pessoas era que, de fato, não necessariamente o problema era menstruar. Era como menstruava, né? Então, não vamos romantizar que sim. Tem pessoas que vão ter um fluxo super intenso, que tem muitas cólicas, que tem uma situação de endometriose. Que daí, é realmente um contexto que é uma doença que precisa. São dores de cólicas incapacitantes. Então, é um contexto que precisa de um acompanhamento. E a gente não vai poder, né? Poxa, essa pessoa não vai achar maravilhoso viver uma nova experiência, exato. Não é a calcinha que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa aí. Mas, num contexto geral, as pessoas reclamavam muito de… É esteticamente estranho esse absorvente. É feio, eu me sinto mal. Me sinto constrangida de comprar, constrangida de estar na… Vou pro banheiro, eu não tô aqui. Levo a bolsa inteira pra trocar o absorvente. As pessoas acham que eu vou sair, vou embora. Não, na escola tinha toda a técnica pra ir no banheiro. Exato, contrabando. Contrabando, como é que você leva e sai da sala pro corredor, pro banheiro, pra com o mods na mão. Exato, é na manga, né? Não pode falar mods, é marca, tá? O absorvente. O absorvente é marca? É igual a Bombril. Exato, exato, excelente. E aí, a gente conversou… Poxa, a questão dos protetores veio com essa demanda muito grande. O Brasil é um dos maiores consumidores de absorventes externos. E sabendo que, assim, em outros países, as calcinhas menstruais já existiam, né? Desde 2014. A gente tá falando aqui que no Brasil começou 2016 pra 2017. Já começou nos Estados Unidos, que é o maior consumidor de internos. Então, assim, poxa, existe um comportamental… E aí, principalmente pra primeira menstruação, né? Onde, justamente por tabu, por não ter esse diálogo sobre autoconhecimento, conhecimento do próprio corpo e do que representa a menstruação, vai e se opta sempre pelos externos, né? Então, assim, a questão de todo o consumo de pílula e tudo mais, isso vem como uma questão de uma autonomia, da gente poder ter as informações necessárias pra tomar suas próprias decisões e entender qual é o momento da vida, né? Onde faz sentido tomar um contínuo ou não, mas entendendo, colocando na balança, né? Os aspectos positivos e negativos. Hoje a gente sabe que a questão da pílula, ela tem ali um sangramento pela vagina, mas não é uma menstruação, não é um ciclo menstrual, porque não tem uma produção natural desses hormônios. Então, todo o nosso ponto é de ressignificar a menstruação, trazendo os aspectos positivos. O que é que a menstruação, uma nova narrativa, que não tá focada só em uma questão de reprodução, que tá muito conectada. Então, poxa, eu realmente entender como um sinal de saúde, eu me permitir conhecer o sinal do meu corpo e entendendo que as calcinhas estão aí pra contribuir, assim, nessa experiência, né? Então, em relação aos contínuos ou não, hoje é um convite pra... Talvez você nunca conheceu o seu corpo dessa maneira, né? Porque se você tá tomando a pílula e também a experiência com a calcinha vai te permitir, se tem a sensação de menstruar muito, de ter uma questão de cheiro, de odor, isso é muito específico do absorvente também. A experiência com os tecidos, que tem aí o antimicrobiano, que evita a proliferação de fungos e bactérias, um outro absorvente, não tem aquele volume, que é muito dos compostos do absorvente, que faz inflar e ele, inclusive, absorve secreções naturais, né? Que não necessariamente precisariam ser absorvidas por ele. Então, assim... Nossa, calma, tem muita informação aí que eu quero entender. É, perdão, desculpa. Mas é um contexto de uma outra experiência mesmo, que a gente se propõe a essa autonomia do corpo. É, poxa, você é a sua própria referência pra poder ter autonomia pra tomar suas próprias decisões. Escolher seu próprio protetor menstrual, dependendo da sua rotina, dependendo da sua fase da vida, e poder escolher seu método contraceptivo. Isso também é muito focado numa heteronormatividade também, né? A gente conectar a menstruação ou a relação da menstruação somente com uma questão de gravidez e tudo mais, exato. Que é o sinal de não grávida, né? Será? Pra quem, né? Mas ainda eu acho que tem... É interessante, assim, porque eu tava falando das coisas das pílulas, das coisas mais... Sei lá, eu acho radicais, vai, de você não menstruar, porque deve ter um motivo, né? Porra, o nosso corpo é sábio em algumas coisas, então eu me assusto um pouco você quebrar muito radicalmente alguns ciclos do corpo, ainda mais com hormônio. Mas que a minha geração hoje, que tá engravidando mais tarde, e tendo filhos mais tarde, e aí, enfim... Eu, por exemplo, eu congelei óvulo e tal, então tomei hormônio, foi uma experiência muito estranha. E até fui levada por duas amigas também, que são gays, que queriam congelar óvulo e tal. E aí, abriu um mundo que eu não conhecia absurdamente. E essas discussões de, tipo, a gente passou anos tomando pílula, e agora, como a gente tá vivendo mais, a gente fala sempre disso aqui, extensão da vida, você começa a pensar em filho mais tarde, aí você vai no médico, você descobre que... Putz, não sei como o seu corpo tá. Tem quantos anos? Tem 10 anos que você toma pílula continuamente, então você não menstrua 10 anos? Que é o que você tá falando, né? Mesmo que você sangra, você não menstrua. Eu não tenho, não sei como tá os seus hormônios, como é que o seu corpo tá. A gente vai ter que olhar, vai ter que testar, vai ter que sair disso, vamos ter que avaliar. Então, você cria todo um outro desafio que precisa ser olhado. Então, eu acho que tem... Eu valorizo também essa conversa nesse lugar da gravidez, assim, não dispensa, não dispensa. Mas, além disso, é o que você tá falando, assim, o Brasil, a gente tem essa coisa do modos externo, né? De não ser os absorventes intensos, os obesos da vida, que todo mundo conhece lá fora, é muito mais comum. E aí, tinha uma onda das copas menstruais e tal. Mas as calcinhas chegaram num outro lugar no Brasil. É por isso? Foi uma coisa cultural? Porque a copa ainda era, não sei se todo mundo conhece, mas tem umas copinhas de silicone, de alguns materiais coletores menstruais, que você substitui pelo OB, que também tem essa coisa do cheiro, da alergia, tem algumas vantagens. Mas tem essa coisa de ser interno, que é desconfortável pra uma parte da população brasileira que prefere não usar nada interno. E aí, as calcinhas também endereçam esse desafio, é isso também? Ou não? Ou as duas coisas conversam juntas, e vocês trabalham com os dois mercados? A gente não trabalha com coletores, mas sim, a ideia é justamente poder trazer escolha, né? É aquela inquietação de, poxa, a gente na primeira menstruação não teve talvez escolhas, e essa foi a única opção trazida. Então hoje, a gente sonha, né, com essas próximas gerações que possam sim se ver diante de opções, de poder escolher, né? Escolher seu próprio protetor menstrual. Então, a gente apoia muito o uso do coletor também, a gente acha uma solução fantástica. No caso, e a Herself vem aqui pra trazer algo que é esteticamente atraente também, é algo bonito, algo que faz parte da rotina, né? Poxa, essa liberdade de poder acordar todos os dias e usar uma calcinha, como todos os dias, sabe? Isso sempre nos cativou muito, isso também é uma forma da calcinha a gente poder trazer pra um assunto entre pessoas que menstruam e pessoas que não menstruam. A família consegue, né? Independente, assim, da composição, sendo pessoas que menstruam ou não. Uma pessoa que não menstrua conhece o que é uma calcinha pra poder apresentar, assim, sei lá, pra uma criança que vai estar tendo a sua primeira menstruação. O UX é mais fácil! Exato! Tipo, olha, então, tá lá no varal da família, né? Tá lá secando, sei lá, tá no box do banheiro, tem uma calcinha, entendeu? A pessoa sabe o que é uma calcinha. Diferente daquele negócio que é um absorvente, que é um coletor, que são objetos, né? Então, se a gente pensa nessa menina que vai ter a primeira menstruação e olha, assim, pra um... Essas são as opções. Será que não é mais intuitivamente uma calcinha, né? Interessante! Que é um composto. Aí a gente usa a ferramenta. Então, parte do tag de vocês são essas jovens começando aí, ou as pessoas que estão começando a menstruar. E pessoas que querem ressignificar, né? E que querem também se ver com essa liberdade e com essa segurança, essa autoestima sendo valorizada durante o período menstrual. E não ao contrário, né? Então, a gente usa muito da ferramenta da moda, de fato, como ferramenta de transformação. Onde a gente pode ressignificar a menstruação de algo nojento, estranho, sigiloso, né? Um tabu que a gente não fala abertamente pra algo poxa, bonito, que tá lá, que a gente pode fazer fotos. A gente não faz uma campanha de fotos com as mulheres usando um absorvente, assim, marcado, né? Não, e o mais maravilhoso é o negócio da campanha com o líquido azul. Eu acho sensacional. É, tem isso. Na televisão é azul. É azul. Eu acho sensacional. Hum, pessoal de Marte é um pouco diferente de mim. Pois então, né? Imagina uma menina que vai olhar, mas o meu não saiu azul, não. Já liga. Tá errado? Mas fala uma coisa, se eu entendi bem, aí você me corrija, tá? Claro, por favor. Evidentemente, é um tema que eu conheço menos, mas assim, você falou, pô, tem a experiência das mulheres, das pessoas que menstruam, com menstruação, é bastante diversa. Você falou, tem um porrado de coisa aí. Exato. Pô, tem as dores associadas a isso, desconfortos, você falou, estéticos, né? Da calcinha com o absorvente externo que marca, enfim, eventualmente e tal. Bom, outros desconfortos, você falou, de relação ao odor também, uma relação... Alergia, né? Também estética, alergia, assadura e tal. Bastante coisa, assim. Fico curioso, pô, entendi que, pô, você olha pra várias dessas coisas ao mesmo tempo, porque é diverso, e é isso aí, seu mercado tem um monte de demanda diferente. Beleza. Mas o que que... É, é, é... Pô, você falou assim, pô, o que que é a parada que é mais, vou falar assim, meio vendedora, vai? O que que, putz, a pessoa que vai e vê pra primeira vez, ou usa pra primeira vez uma calcinha da Herself, vê e fala, cara, isso aqui faz muito diferença pra mim. Onde que engaja, né? É, onde que pega, assim. O que eu tô tentando imaginar, pô, é trocar menos vezes por dia, é, pô, é o impacto ambiental, pode ser que seja também. Normalmente é um monte de coisa junto, tá? Claro que é também, mas assim, eu queria entender um pouco assim, o pitch, vai, por que que vende? Por que que a galera realmente ficar, isso aqui faz sentido pra mim, assim? Sim. É essa autonomia mesmo, essa liberdade de usar e de ter algo bonito, sabe? Presente na rotina, como todos os dias, assim. Então, poxa, o absorvente vai lá e esqueceu, acordou de manhã, tá menstruado, e aí? Faz o quê? Tem que sair pra comprar? Tem que sair, mas você já tá menstruada, faz o quê, sabe? Então, quando você pensa nessa rotina, e aí você pensa que é usar naturalmente, pegar ali no guarda-roupa, assim como uma calcinha de todos os dias, e algo que é bonito, que, poxa, eu quero usar isso aqui, sabe? E, de novo, a gente tá desde a década de 30 sem inovação, de fato. Então, os absorventes são de 1930. Então, assim, o absorvente foi incrível, né? A grande inovação da geração passada, das nossas avós, assim, sei lá. Então, quando vem essa possibilidade de menstruar de uma outra maneira, porque simplesmente as pessoas estavam acostumadas a estarem satisfeitas, mas é a única coisa que existia. Então, quando se tem uma inovação que permite algo de inúmeras maneiras diferente, uma vivência completamente diferente por inúmeros motivos, é essa gana de, nossa, eu preciso, quero viver isso, eu quero provar. Então, essa é a primeira, sei lá, como é que chama esse lugar? É a curiosidade. Tem uma curiosidade, eu acho que imagino, e tem essa coisa da facilidade, tá ali. Exato. É a facilidade inicial. Eu suponho que a menstruação exige, né, um planejamento, porque ou você vai ter absorvente em casa, enfim, e aí, naturalmente eu sei que as mulheres têm ciclos diferentes, têm variações, ciclos mais ou menos regulares e tal. Por conta de tudo isso, esse planejamento é uma dor de cabeça todo mês. Certo? Exato. Durante o ciclo fértil, o termo certo, né? De uma mulher. É o ciclo menstrual, exato. Ciclo menstrual, desculpa, tá? Isso. E aí, pô, perfeito, então agora eu tenho lá no guarda-roupa um item de roupa que é pra isso, igual o biquíni serve na piscina, eu tenho a calcinha que serve pra aquela semana, pra aqueles dias que eu vou estar menstruada. É isso. Exatamente. Eu acho legal falar isso, porque assim, a parte dos coletores, eu tava falando que eu também, enfim, já conversei com várias pessoas de coletores, eu sou aninha adopta dessas coisas, todos adoram experimentar. Mas que tinha esse desafio, o coletor era muito ainda de nicho pras pessoas engajadas, era muito uma conversa de, ah, o ambiental, né, você não ter descarte, ter impacto positivo, mulheres que conhecem o seu corpo, você tinha um discurso muito complexo pra uma maioria. E aí, o que me chama a atenção na calcinha que o Pedro tá falando, tipo, ah, não, é um item na minha gaveta, que simplificou. Tem um milhão de coisas importantes que também vêm, mas a coisa de facilitar essa entrada, né, na casa da cliente, do cliente, é super interessante, eu gosto da ideia. Mas aí, vamos falar disso, antes de você fazer o crowdsourcing lá pra começar, o que que é, pra quem tá ouvindo a gente, o que que é tecnologia de calcinha, né, o pessoal fica achando software, o pessoal fica achando software. Junto com isso, você faz engenharia e vai fazer texto, vai fazer, vai aprender a mexer com um negócio bem diferente. Como que foi essa? esse processo aí. Exato. Poxa, então, a gente sabia, né, que já existiam, a gente pesquisou ali, queria viver com, queria experimentar essas calcinhas, né, e a gente viu que já existia fora do Brasil, poxa, então por que não? Viu também que eram estudantes de engenharia química que tinham desenvolvido lá, e a gente, então, vamos fazer a nossa aqui, né, por que também? Por, poxa, não faz sentido importar um negócio, qual que é a procedência desse material e tudo mais. Então, poxa, vamos desenvolver a nossa, e aí a gente começou bem na dinâmica de prototipagem, de pilotar e fazer protótipo e ir na luta, até chegar numa composição de, ah, 100% algodão na região íntima, que é o indicado pelos ginecologistas, mas que vai ser… Porque respira, né, algodão. Exato, exato, mas que vai ser absorvente, e aí é pra evitar mais alergias que a tecidos sintéticos, normalmente, né, em contato com a vulva, normalmente se tem mais alergia, se tem tecidos sintéticos. Então, ótimo. Às vezes você se testa da alergia na axila, Exato, imagina, todas, né, a parte super sensível, assim, né, então, beleza. E aí, internamente, um tecido ultra absorvente, que vai estar absorvendo um volume muito maior, sem mesmo, né, então ele tem uma solução ali que vai permitir uma absorção de um volume muito maior, sem ter que ter aqueles flocos de gel, que é o que acontece no absorvente, que vai reter e que incha, exato, e ali também o antimicrobiano que tem esse foco em, não dá cheiro, né, que é, evita a proliferação de fungos e bactérias, então, por isso que ela tem também uma durabilidade de até 12 horas de uso contínuo, independente do fluxo daí, pode durar muito menos, mas no máximo 12 horas, pra gente garantir justamente a ação desse antimicrobiano, e aí um tecido intermeável. Então vocês vão pesquisar, então, essas soluções, é isso? Essas soluções, o que acontece? São tecidos nacionais que passam por uma aplicação dessas tecnologias, então também serão tecnologias que já existiam, mas de usos desassociados. Perfeito. Então, a questão foi simplesmente unir… o dor de vez a existir, as coisas de atleta e tal. Exato, exato. Então assim, a gente uniu essa composição, né, de tecidos, de tecnologias, às vezes, claro, com algumas adaptações, mas sim, sabe, não era algo, não estávamos reinventando a roda, simplesmente essa composição, essa união não tinha sido feita ainda em nenhum momento pra menstruação, né? Então com essa análise então ali também tem muito uma questão de modelagens associadas e essa combinação desse conjunto todo pra fazer acontecer e dar certo É, então, o que eu tenho uma pergunta mais catológica, técnica porque eu acho engraçado que o volume o volume de fluxo de menstruação do absorvente da calcinha, visualmente parece muito maior no absorvente do que na calcinha, é por conta dessa coisa do gel, da expansão ou da coisa, ah tá, super porque não é que muda o volume menstrual quando você tá usando a calcinha, né? Mas a sensação é muito diferente eu ficava achando que tinha uma inovação, essas calcinhas tô fazendo alguma coisa, tem uma tecnologia seria ruim isso poxa, como assim, elas influenciarem não, mas sei lá, elas enxugam, elas evaporam porque a gente gosta de tecnologia as pessoas falam, vira mágica evapora, eu não, gente, pelo amor de Deus tem que lavar, tem que lavar, né direitinho, não pode 12 horas pra uso 12 horas no máximo, depois pra lavar porque não tem como, não desaparece vão ser aquelas moléculas que vão estar com menstruação, que precisa lavar pra abrir espaço pra depois absorver de novo, né? e a questão é totalmente essa, Mari é bem realmente os flocos de gel do absorvente que se a gente abre lá no início, no financiamento coletivo a gente super fez essas experiências mostrando, rasgando um absorvente aí vendo que dava um monte de floquinhos assim, dava um pozinho branco que aí você coloca a água, ele inchava assim, então é exatamente isso é a própria tecnologia do gel ali que é que dá essa sensação é o gel, exatamente e tem pouco algodão ali é muito mais gel do que qualquer outra coisa ai, como chamava a gente esqueceu o nome das meninas eu me lembrei disso ai, eu adoro a gente tem um case de duas pesquisadoras do Ceará meninas, desculpem eu vou buscar o nome de vocês eu vou deixar o link aqui embaixo meninas novas, né? tinha 19, 18 anos começando na faculdade, né? que elas abriam pegavam um gel na verdade, elas trabalhavam mais com fralda geriátrica e pegavam, vou falar de bebê também e pegavam o gel que tinha, continha a urina pra fazer plantio nas regiões de seca do Nordeste porque acumula o suficiente quantidade de água pra você, inclusive plantar coisas porque é isso ele encha muito, né? não, beleza então as portas são muito legais, né? ah, temos que trazer elas aqui vou buscar, desculpa chamada em 3C gente, 5 mil startups na minha base não consigo lembrar o nome de todos vocês quando eu falo e eu sou ruim de nome eu tenho essa deslexia e compro nomes e siglas mas vamos lá perfeito, vocês foram abrir o concorrente, vai o absorvente íntimo tradicional e foram olhar o que você tem feito pra começar a achar o que eu posso achar pra substituir ou pra complementar enfim e vocês foram buscar dinheiro pra quê nesse crowdsourcing? o que que era assim essa primeira etapa? já tava validado porque na época não tinha o crowdland e o crowdag vocês ainda não eram uma empresa vocês estavam fazendo crowdsourcing pra inovação mesmo não, a gente já tinha se configurado como empresa pra participar de um programa de inovação que legal então vocês foram fazer pré-teste de produto com crowdsourcing mesmo foi pra lançar mesmo que demais foi tipo poxa, já desenvolvemos o produto agora sim pra fazer isso uma produção mínima não tem de onde tirar a gente como estudantes bora, vamos paguem vocês querem mesmo? vocês querem mesmo? a gente também quer ver rodando esse produto por aí então vamos fazer um é uma solução que vários empreendedores poderiam ter usado lá atrás e pouca gente usou a maioria das pessoas olhavam como visão de projeto você já tinha uma visão sim, sim era uma questão de validar mesmo o modelo não dava pra poxa, não ia investir num site não queria investir não tínhamos como investir na compra desses insumos da matéria-prima com o risco de poxa, vamos fazer quantas unidades sem saber o quanto que a gente ia vender então, tendo isso pelo menos a gente tinha um cheiro de mercado então a gente tem eu não sei se é Facundo Guerra ou alguém que fala de pesquisa de mercado é pesquisa financiamento coletivo é mercado é mercado é pré-venda a gente chama de pré-venda é cliente como o Pedro no mundo o Pedro Chico acho que é antecipar recebíveis isso complica a minha vida de vez em quando mas é isso aí é uma pré-venda de produto por exemplo, Israel com todas as tecnologias faz muito você compra o primeiro óculos não sei o que o primeiro relógio não sei onde você recebe seis meses depois mas eu fui o primeiro muito livro muito jogo enfim tem uma coisa massa que sai disso aí é verdade os games e aí a gente conseguiu testar a precificação canal de venda testar tudo foi fantástico assim então é bem essa ideia de tá bom vamos se apegar ao problema e não a solução então entendendo se essa solução faz sentido a gente vai validar agora e as pessoas vão nos dizer se faz sentido ou não né a gente já tinha feito um processo co-criado com elas as chances as evidências estavam bem grandes mas era o financiamento coletivo que ia viabilizar e a gente em 30 dias 20 dias sei lá bateu a primeira meta depois a gente bateu três vezes a meta tem tamanhos diferentes o financiamento era calcinhas era só calcinha só calcinha tamanho X isso tinha pouquíssimos tamanhos e aí também a plataforma não é pra moda pra ter essas especificidades então depois a gente ficou meses correndo atrás das pessoas pra saber é isso que a gente perguntava como é que você já confia o tamanho o endereço era uma função que o molde enfim até a confecção a gente faz mais trabalho é não mas o mais louco é que as portamentos de e-commerce de moda você determina o tamanho você dá seu endereço dá um monte de informação numa plataforma de crowdfunding lá atrás você tinha o Pix e o Paypal do cara acabou você não tinha ela não tinha como saber o tamanho que essa pessoa escolheu e nem o o endereço pra enviar exato aí pessoa que compra pra namorada pra dananã e aí você fica implorando e a pessoa gente a gente não tem como mandar sem um tamanho a gente não vai mandar um tamanho aleatório aí a pessoa que amor qual que é o tamanho de calcinha exato foi bem engraçado e a gente tá bom essa foi uma experiência de preferência né eu teria que ter algumas adaptações foi com o pessoal do Catarse maravilhoso foi muito legal a gente querendo eu acho que eu lembro dessa chamada de vocês eu não tenho certeza fizemos várias e aí foi isso foi uma das foi uma das primeiras marcas foi mais de 100 mil reais foi 113 eu acho beleza então foi seu Sid Man exato exato marca pioneira abrindo o mercado aqui no Brasil cocriada com brasileiras então não tinha não tinha essas outras marcas que chegaram depois vocês foram os primeiros exato em agosto de 2017 que a gente lançou com o financiamento coletivo do Rio Grande do Sul uma outra marca aqui em São Paulo lançou também que pra nós era uma evidência de validação de mercado gigante então massa se vem a gente aqui com a vaquinha de estudantes fazendo a galera vindo investindo já tamo junto é esse caminho aí de construir um novo segmento que não é nem higiene nem moda também é um híbrido é um híbrido e aí vocês recebem cai na conta esse recurso e aí como é que vocês começam pode tomar seu café pode tomar aí que a gente viu que as contas estavam todas erradas que a gente o valor a sorte que a gente tinha conseguido alcançar bater três vezes a meta porque se fosse só a primeira meta não ia não ia fechar a conta não ia fechar a conta caramba então é aquela questão de na prototipagem é um quando a gente escala e ganha volume então foi ótimo assim uma experiência muito rica pra realmente a gente entender como rodar e também conseguir viabilizar a ida pro e-commerce né então a gente ficou com a vaquinha aberta até conseguir ter um site realmente estruturado e aí a questão era então a vaquinha virou meio canal de venda ali de vocês isso super super até a virada do site aí depois é isso a gente continuou mantendo permanente pra não pra não exato não perder aquele canal de venda enquanto a gente já viu um numerozinho ali poxa vamos investir então que essa grana tá garantida valeu pessoal sim bom demais e fizemos o segundo financiamento coletivo depois no ano seguinte pra biquínis então pra nós foi sensacional assim de novo aí biquínis era a resposta do primeiro financiamento coletivo era em que momento a menstruação acho que eu não usei em que momento a menstruação é um limitante na sua vida o que vocês deixam de fazer por estar menstruada e aí veio a questão de esporte de praia verão e aí massa vamos lançar um segundo financiamento coletivo pros biquínis fala um pouquinho pra gente como que você fez esse negócio não é um software você tem que confeccionar e tal como que vocês arrumam a casa ali talvez ali e daí em diante pra fazer o processo só assim de materiais confecção entrega enfim essa parte super difícil da coisa como que acontece pra vocês sim então foi buscando parceiros realmente que tivessem mais expertise porque a gente era da engenharia não tinha noção de confecção de linha de produção pra confecção a gente tava ali aprendendo fazendo então realmente estruturar primeiro um grupo de artesãs e depois claro costureiras profissionais que foram as costureiras inicialmente eram realmente pra pilotagem e depois sim uma linha onde a gente precisava ter um grupo pra escalar e ter um padrão de confecção e assim vai e aí a gente ficou nesse modelo ali no início vocês abriram uma confecção vocês não terceirizavam a gente foi começar a contratar querer aproximar comprar maquinário até a gente perceber gente não isso aqui vai ser outro business né é uma outra indústria que assim ou a gente cria a indústria do nosso segmento aqui um novo segmento que tá se tornando tem toda a questão da marca e de romper os estigmas da menstruação toda essa parte cultural que a gente tem de comunicação que a gente tem que trazer outro lado da indústria né da confecção então até encontrar um parceiro realmente que é um parceiro nosso até hoje lá no sul mesmo lá no sul exato de Guaporé que tem uma fábrica que se tornou parceira exclusiva nossa e que a gente conseguiu desenhar essa escala e aí repassar com quem já tinha 20 anos de fábrica né no sul tem uma infra massa eu conheço mais do setor calçadista tem muito poareso a galera toda faz muita coisa lá no sul porque tem um monte de empresa que vive disso né de pegar aliás você pode ir lá entregar 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 para o sapato pronto entregar bolsa pronta eu adorava ir lá comprar o sapato de outlet porque você paga o preço da loja de guerra parece que lá e no Ceará aliás os dois estados hoje tem muita coisa de calçado mas enfim legal você achou alguém que fazia isso me dá um modelo me dá a quantidade que eu vou fazer entregue tantos dias esse problema não é meu mais terceirizar essa parte exato mas assim a gente sempre são toda então a gente compra as matérias-primas tem a questão dos tratamentos que são acompanhados que é a parte técnica exato para garantir que ele esteja da maneira herself esteja um tecido herself ali e aí sim as nossas modelagens também lá na época a gente começou acho que com 6 tamanhos hoje são 16 né então são é do 30 ao 60 para atender a maior diversidade de pessoas então essa foi sempre a nossa missão ali antes mesmo de lançar a gestão de um estoque é difícil é gigante exato gigante e aí a gente desenhou todas essas modelagens e todo esse processo produtivo mesmo fabril então complementando o know-how de ambos assim né para que porque fazer a calcinha menstrual não é trivial assim como as costureiras nossa super experientes ficavam tá vocês estão de brincadeira aqui porque é uma composição que é muito inusitada imagino que a gente tem mãe costureira e vó costureira a agulha a linha tudo isso para aquele tecido um pouco mais grosso tem várias especificidades exato e aí então a gente foi construindo junto assim para chegar num resultado bom para todo mundo foi super legal assim essa construção coletiva boa massa e aí quando de fato vocês se entendem aí já uma lógica distracionando de ter lá o e-commerce funcionando verdade vamos terminar essa historinha que ela é boa boa foi ali depois do segundo financiamento coletivo de 2018 para 2019 daí massa beleza lançamos os dois produtos os biquínis como pioneiros no Brasil pioneiros na América Latina tinha uma outra marca com tecnologia específica para menstruação na Austrália só e aí massa estamos aqui agora com o e-commerce tomando cada vez mais complexidade tendo mais grade de tamanhos e mais produtos né e essa questão realmente daí de estruturação de time para o cenário do país também ganhando espaço para falar de menstruação e aí ao mesmo tempo automaticamente a gente querendo garantir esse acesso a garantia de escolha né que as pessoas pudessem escolher seu próprio protetor menstrual a gente se vê e conhece materiais da Nana Queiroz que é uma pesquisadora de pobreza menstrual e que estudou muito a questão da menstruação no cárcere e aí a gente começa a se perceber também né nessa posição de muito privilégio de quem sempre teve acesso a protetores menstruais e que estava querendo claro trazer inovação e tem uma conta assim que eu sempre economistas ajudei que não é um negócio super barato mensal e aí a calcinha também não é super barata mas em termos de quanto tempo a vida útil de uma calcinha três anos é isso você botar na conta do lado já faz sentido economicamente biologicamente e ecologicamente na minha opinião mas é isso é uma adaptação de mercado vocês também tiveram que educar mas existe economia assim no preço da calcinha e tudo mais qual que é o kit sei lá mínimo que uma mulher uma pessoa que menstruou tem que comprar pra conseguir usar bem e enfim quanto você economiza de grana vai quanto você deve ter feito como o kit também né boa sim exato o que que acontece é no mínimo ter uns três umas três calcinhas mesmo e aí você ou é que depende muito de como é o fluxo de cada pessoa então tem pessoas que vão utilizar mais ou menos dias exato vão ter muitos dias vão utilizar muitos absorventes ao longo do dia então do mínimo a conta se empata no primeiro ano e aí você vai economizar dos próximos que você vai você já fez aquele primeiro investimento você vai ficar menstruando de graça nos próximos anos né ou você sim já consegue economizar logo de cara no primeiro ano então sim é um investimento inicial que se faz mas que é diluído e aí vem os dados né que são super realmente o que que representa assim na renda familiar né então a gente sabe hoje por realmente referência de pesquisadoras que dá quase dois quase dois meses de bolsa família pra uma pessoa menstruar um ano inteiro então ele representa né o peso são mil reais não não dá um cento cento e poucos reais dá quase um cento e quarenta reais exato então assim pessoas que hoje o peso no orçamento familiar né de pessoas com uma renda de renda baixa assim com uma vida uma situação de vulnerabilidade vai estar representando de 12 a 15% do orçamento familiar é tipo poxa isso no mínimo na menor hipótese assim vai gastar uns cento e poucos reais então a gente começou a se perceber que caramba a realidade do nosso país era pra muito além né daquele assunto de menstruação que a gente trazia e aí a Herself traz então em 2018 pra 2019 que é isso que eu queria trazer pra vocês os absorventes como um produto com a mesma tecnologia mas um produto mais é intuitivo também e mais barato mais acessível que são aqueles como se fossem os panes os panos utilizados originalmente né na história exato só que quase inovação né aí são os tecidos os mesmos tecidos mas num formato de absorvente então são os mesmos tecidos das calcinhas mas num formato de absorvente que aí não vai ter tanta diversidade de grade de tamanhos né então vai ter só em relação ao tamanho do absorvente pra questão do fluxo assim como de um absorvente vai ter um menorzinho pra um fluxo mais leve um médio e um pro intenso pro fluxo né um grande pro fluxo mais intenso e aí a gente realmente consegue tá atendendo uma outra faixa de preço pra tá atendendo pessoas que querem primeiro querem investir menos pra conhecer a tecnologia então é uma virada também super importante qual que é a diferença de preço pra as pessoas terem uma noção de uma calcinha pra uma como é que vocês chamam de absorvente é absorvente mesmo tecnológico absorvente tecnológico pra menstruação né reutilizável então assim a gente tá falando de 30 40 reais pro absorvente e tá falando de 80 90 reais pra calcinha né e o absorvente continua na mesma lógica de 2, 3 anos exato e aí a gente conseguiu também começar a ver que os nossos retalhos da produção viabilizavam a gente fazendo oficinas pra ensinar a fazer a mão os próprios absorventos é, porque isso era uma ação uma ação social super legal com essa ação um detalhe rapidinho só pra pegar isso na cabeça que eu só porque tem dois dados que eu não tenho em mente pra gente entender essa explicação duas coisas quanto custa um pacote absorvente íntimo descartável não sei se mais ou menos eu faço a melhor ideia é uns 10 reais uns 10 reais é uns 10 reais exato ah, mas 10 reais os baratos vai é, não existe uma gama tipo assim bastante daqui a pouco eu vou começar a entregar minhas intimidades mas tem uma gama bastante ampla assim de qualidade tipo assim sei lá escova de dentes tem uma de 100 tem uma de 10 é uma indústria gigante mas você tem tipo várias tem o de muito mais caro muito mais barato tem uma é bastante diversa é bastante diverso e daí justamente a questão da qualidade vai diminuir impactar na questão da qualidade de absorção da qualidade desses insumos e aí a questão da alergia hipoalergênico às vezes que não é muito eu não acho que é real mas tem e tem os de por exemplo noturnos que são de fluxo muito intenso eles são maiores tem mais material eles são mais caros então começa com 10 reais e vai sei lá 50 eu nunca gastei 10 reais eu tô achando que você tá sendo otimista eu tô trazendo justamente mas a base ali gasta minimamente 10 reais isso mas só pra gente entender assim que é o peso assim realmente se você tentar economizar mas 10 reais é um pacote eu não trabalho com pacote exato com certeza vão ser dois pacotes porque se a pessoa menstrua ela não vai e tem o número de horas também esses absorventes descartáveis é 4 a 6 horas no máximo ninguém também tem boa parte que não faz isso ou troca tem um pinguinho e troca também sei lá então varia tem pessoas que ficam muito mais horas ou que não é recomendado tem pessoas que vão ter um pinguinho ali de menstruação e aí troca toda vez sabe então varia muito de pessoa pra pessoa realmente assim então a pessoa vai ter que fazer seus cálculos aí tem pacote de 60 e tem pacote aí começa a virar uma loucura tem muita opção é até difícil assim não é uma escolha simples e a gente não consegue nem comparar e a escolha é estética vai esse pacote é mais bonito e cabe no meu bolso porque é bolso estético eu não tenho uma informação muito precisa papai pra comprar um absorvente pra namorada dele já entra na farmácia compra um negócio compra um absorvente eu entrei naquela fileira ficou horas ali 15 mil coisas eu falei assim vou escolher sei lá qual que é a cor mais legal tem uma aqui que é roxo exato eu lembro que de uma porrada não lembro porque que diferença é uma coisa da outra se sentem assim não acho que a gente sabe o que é a diferença não é claro qual que é o seu ideal não muitas passam anos da sua vida usando ele virado de errado qual que vai pra frente meninas é isso esse é o clássico meninas que tem a sua primeira menstruação e não sabem o que tá acontecendo acham que gente tô morrendo fiz cocô nas calças tipo não entende o que tá acontecendo machuquei exato até porque né a gente acabou de falar da referência ali tipo azul a pessoa vai achar que ela menstruar e ela vai dizer meu Deus a gente já ouviu isso de uma criança eu acredito e é óbvio né e aí só de 2017 que realmente foi uma mudança eu já fui corrigida uma vez achava que ó gente eu tô menina eu achava que o óvulo aquela placa da menstruação né de sangue achava que ah isso é o óvulo como né o óvulo aí você não enxerga olho nu mas eu falava porque eu não tinha noção ninguém nunca me contou que eu tava que eram placas de sangue mesmo não tinha essa noção os coágulos exatamente então assim a questão é essa a informação é muito negligenciada a informação sobre menstruação sobre esse autoconhecimento e aí bem nessa linha assim agora nos últimos anos num Big Brother teve uma mulher que falou do absorvente interno pra conter urina por exemplo ela queria usar o AB o absorvente interno o dó exato não tem é isso a culpa não é dela a culpa é da estrutura da sociedade como um todo que não fala abertamente que a gente é criado mas aí eu tenho uma pergunta pra você as calcinhas funcionam só pra sangramento ou funcionam pra urina por exemplo que vocês poderiam conversar com o mercado de incontinência urinária ou enfim da longevidade aí também boa sim com certeza é pra um escape pra um escape urinário sim só não vai pra um fluxo então não é uma incontinência é um escape urinário então aquela sensaçãozinha de poxa preciso fazer xixi e aí aquele ponto de ir até o banheiro pode né tem uns pinguinhos e tal aquela pós-parto também faz sentido às vezes no esporte com atrito né de impacto tem uns leves escapes tá valendo super né agora realmente um agachamento mais pesado aí gente um pós-parto também eu não descobri isso tem gente que compra fralda geriátrica pós-parto com certeza com certeza aí também tem umas calcinhas com umas modelagens maiores assim que também são super indicadas pra pós-parto é bem legal só não serve pro fluxo pra urinar mesmo no caso de um adulto maduro que precisa porque aí a urina é outra composição até por isso que se pegar a calcinha e colocar água não é gente né porque a composição da menstruação não é água é mais grossa exato a urina realmente representa muito mais água então beleza só que aí um xixi é 300 400 ml de água aliás eu estava em outro dado qual é o volume de uma menstruação que a gente não sabia eu aprendi eu achava que as copas não vai caber nessas copas cabe exato não é super é que tem a questão da menstruação e outras propriedades tem propriedades elásticas que faz o volume variar mas esses 30 40 ml de menstruação ao longo de um dia que algumas pessoas vão vir pá de vez outras vão vir espalhadinhos ao longo do dia é super valendo é 30 ml é isso em média tudo aqui é média nada em biologia vai ser cada corpo é um corpo muito bom que bom que assim é e aí justamente pessoas tão diversas corpos tão diversos como que a gente imaginar que uma única solução como absorvente descartável faria sentido resolveria e traria uma experiência positiva pra todo mundo claro que não então é por isso que a gente precisava abrir e trazer inovação foi desse diálogo pra nós é muito a falta dessa abertura de diálogo sobre menstruação fez com que o mercado ficasse tão estabilizado ou distante assim de inovação o primeiro pitch que a gente fez dentro da escola de engenharia um professor disse mas sério mesmo vocês vão querer fazer tecnologia trazer tecnologia pra ter têxtil pra menstruação tem certeza a questão da menstruação não tá resolvida não tem os absorventes usa você vocês acreditam acredito não é que também é o mercado eu vou deixar inclusive Olivia minha filha pete virou mocinha então faz sentido eu vou deixar como empreendedora eu vejo o mercado também muito importante pessoal evidente que o link da Herself tá aqui na descrição do YouTube tá na descrição do Spotify também de todos os lugares se estiverem ouvindo em Marte na Lua enfim tem o link que vão conhecer super legal e deixa um like um comentário pra gente indica uma empreendedora que você também gostaria de ouvir aqui quebrei a quarta parede aqui agora lembrei a gente não pede esse like comentar comenta e dá o like mas assim a gente esquece pediu que a gente gosta tanto de conversar a gente quer começar o papo logo a gente faz aqui porque a gente gosta de ouvir as histórias um dia a gente descobre eu acho que a raiz começou a conversa falando eu tenho dois negócios hoje Herself e Herself Educacional eu queria ir pra Educacional em seguida mas acho que vale dar pra turma que tá ouvindo até pensando aqui com investidores eventualmente também qual que é a foto do negócio hoje hoje se eu entendi bem três produtos três linhas de produto tamanhos diferentes como que tá de volume como que tá onde que você vende tirar esse snapshot falar assim uma foto da Herself hoje maravilha maravilha então exato Herself fechando cinco anos de negócio agora são duas como é que vocês são de sociedade hoje a gente tem três sócias pra Herself com as calcinhas e com inovação pra têxtil moda exato moda tecnológica pra menstruação maravilhoso e hoje a gente assim escalando o negócio tendo já exportação pro Chile pro Uruguai justamente porque não existia inovação nesses mercados então as pessoas queriam estar conhecendo outras formas de viver seu período menstrual e aí então a Herself traz essa possibilidade né levando calcinhas e biquínis a tecnologia de vocês é proprietária pra essas coisas isso temos sim temos solicitação de patente daí porque essa configuração é demora é exato tem um processo de solicitação mas é isso então escala nacional atendendo a mercados internacionais justamente porque muitos países não conhecem né essa inovação e a possibilidade de menstruar de uma outra maneira e querem e aí principalmente com os biquínis que é uma inovação que não existe nem perto assim em muitos países então tá sendo super legal esse avanço e do outro lado a Herself Educacional que é de 2019 daí trazendo esse braço de educação aprofundando né o conteúdo e essa informação embasada científica sobre a menstruação sobre saúde menstrual e aí alguns pilares que envolvem também um contexto emocional político-social ambiental então tem alguns pilares do que é essa educação menstrual são cursos a gente tem cursos tem livros tem formações hoje já também de educadoras menstruais porque a gente vê ah você forma professores professores isso aí hoje a Herself tem educacional tem um curso que é de formação de educadoras menstruais que é semestral e que a gente já tá aí é com uma educadora de portuguesa uma colombiana e nós aqui do Brasil e já alcançou acho que foram mais de 10 países né então tem esse recorte de uma ausência de informação principalmente em língua portuguesa então muitas iniciativas nos Estados Unidos e na Europa imagino que várias partes da África por exemplo faria sentido que também é um tabu enorme lá com certeza com certeza temos alunas de vários países da África Guiné São Tomé e Príncipe e também portuguesas ou de outras brasileiras que moram na Europa e também querem estar levando pra países de língua portuguesa essa informação que é isso é muito negligenciada pra todo mundo professoras de escolas e que fazem essa formação pra poder levar conteúdo pra crianças é isso? também também mas é isso podem ser profissionais da educação profissionais da saúde entusiastas ativistas que vão estar fazendo esse trabalho justamente porque a gente vive em outros lugares num contexto de pobreza menstrual mundialmente a questão do impacto da menstruação na vida de meninas e mulheres e pessoas que menstruam é gigante e isso veio aqui abrindo espaço pra isso no Brasil desde 2018 e a Herself também foi uma das pioneiras a trazer essa denúncia esse diálogo e buscar apoiar pesquisas e desenvolver pesquisas pra que a gente pudesse ter dados e que chancelassem e que promovessem e estimulassem políticas públicas que começassem a tentar responder e contornar um pouco essa situação e mundialmente é algo também dado então a gente precisa estar aí e acredita muito nessa rede de ativistas que vão estar levando tanto formas viabilizando formas de ter acesso a protetores menstruais quanto também essa informação porque pra nós um contexto de pobreza menstrual não é só não ter o acesso ao protetor menstrual também existe uma questão de saneamento básico e tem uma questão de informação se essa pessoa utiliza um absorvente não sabe como manejar ele e vai ficar uma semana utilizando o mesmo absorvente ela se coloca em risco e isso acontece em extrema pobreza onde a pessoa tá tendo escolher entre comprar um absorvente e comprar algo pra comer óbvio que ela vai comprar algo pra comer e aí se tiver acesso a poucos absorventes ela vai ou não vai pra escola ou não vai fazer suas atividades ou vai se colocar em risco mesmo e o próprio coletor que a gente falou é pra um contexto onde tem água onde consegue se higienizar senão essa pessoa pode estar se colocando em risco risco de sepsis uma infecção generalizada assim é bem então é bem complexo e aí a gente se une então herself educacional e herself pra atuar com dignidade menstrual esse hoje é o foco entendendo que a gente precisa desses dois pilares pra promover dignidade não dá pra gente só fazer uma oficina de falar de menstruação pra pessoas que não vão ter nenhum protetor menstrual nem falar de protetores menstruais ou falar de inovação inovação e sustentabilidade pra quem né essas pessoas não estão nem tendo acesso a água então a gente tem entende muito esse papel de sim o descartável ser muito importante em contextos de falta de acesso a água mas sempre que existir possibilidade de acesso de água né saneamento básico a gente consegue trazer o reutilizável e soluções que vão ser mais sustentáveis e econômicas e eu nem acho que é só o acesso assim você sobe um pouco até a barra da linha da pobreza enfim quando você fala de espaço pra poder trocar um coletor lavar um coletor na rua nos lugares que é super delicado interessante que só lembrei agora do papo que a gente teve com a Holistics sim pensei em tempo todo na Nath você conhece a Nath da Holistics não conheço pessoalmente a história delas é maravilhosa pois é vocês tinham se conhecido tem vários pontos de contato e ela é uma escola de predorismo e ela faz uma coisa que ela entende o negócio delas nasce como uma digital native brand ela fala isso pra gente começa com conteúdo e pra falar no caso lá de bem estar e depois é curioso que você vai parar vocês vão parar num lugar parecido pro outro caminho você faz um produto na pesquisa do produto vê que o problema é bem maior do que talvez aqueles produtos conseguem cuidar naquele momento e vai trabalhar com a educação também e aí viram um momento parecido muito curioso você sai da fábrica de calcinha e vai pra escola também isso é muito legal mas aí só pra fechar o tamanho de vocês então vocês são tem três sócias nas calcinhas enfim nos produtos tem as duas sócias na educação e aí qual o tamanho de time hoje como é que vocês estão quais alguns números pra gente maravilha então na Herself temos um time de 15 pessoas e na Herself educacional temos as duas sócias e um time de duas três pessoas que são mais satélites pros projetos né então estamos aí com as duas crescendo e podendo agora captando também nossa primeira rodada então boa exato depois de dois financiamentos coletivos massa chegamos aí nossa primeira vez pra captação ficamos bem felizes o que vocês estão buscando pode contar pra gente deixar aqui agora a rodada já tá exato agora a rodada já tá se fechando investidores sinto muito fica pra próxima exato queremos abrir em 12 meses não é que a gente tem um público de investidores faça o pitch aí exato exato e em 12 meses teremos com certeza a segunda a segunda já a captação então as projeções agora estão justamente focando nesse mercado de escala escala internacional então tá super legal assim e tem números você pode dar números de volume de calcinhas vendidas ou alguns números pra gente ter noção do tamanho de captação a gente sabe que no processo de captação tem coisa pode falar coisa que não pode tá tudo bem gente é muito normal é só pra dar tamanho é só pra tamanho quantas são produzidas é comum que nem pedir o valor da captação e nem o valor que ela tá faturando por mês podia pegar a gente vai no próximo no próximo a captação a gente faz o pitch vamos exato vamos comprar isso aí a gente vai comprar bora não a gente quer fazer o herself captando o podcast 23 a segunda captação vai ser grandona vai ser a segunda rodada já tá o desenho já acontece então vai ser incrível a gente tem alguns empreendedores que usam o nosso link do youtube para fazer o pitch para investidores investidores que vieram no idro falando gostei muito do negócio x me põe em contato a gente tá aqui fazendo ponte excelente ainda mais exato que agora essa visibilidade aí de 190 países com o programa da Netflix então essa é a proposta temos que falar não em relação a captação mas uma dúvida que acho super clássica de negócio do tipo do seu capital de giro super difícil você tem que ter estoque e tal tem que ter estoque tem que ter grana é indústria é indústria então como é que você se lidar com isso até aqui suponho que a captação passa por isso também ter capital de giro para poder exportar e tal e até aqui vocês foram buscar antes disso tipo foi em banco buscar grana como é que vocês conseguiram se financiar assim sim sim exato veio então os financiamentos coletivos eram muito para dar fôlego nesse sentido aí depois entrou o recurso sim da rede de apoio da nossa rede pessoal família e tudo mais exato os FFFs exato e sim com a questão de bancos para até chegar nesse momento de tá bom galera é isso esgotamos as nossas possibilidades de um crescimento mais orgânico temos os indicadores e temos uma tese agora concreta de onde queremos chegar então para fazer essa primeira rodada já planejar pegaram empréstimo em banco pegamos até durante agora a questão da pandemia teve várias oportunidades assim com certeza com bancos de oportunidades que em outros contextos não existiram também então foi algo que foi bem importante melhores deals ali com bancos se eu entendi bem a venda em grande parte ainda é online a lojinha online da Rersion é onde acontece a venda então na prática você tem seu estoque você investe na frente alguém paga no cartão de crédito recebe isso lá 30 dias depois você tem um você tem sim tem um gap mesmo a ciclometria com certeza a ciclometria do processo financeiro da confecção da produção precisa ser bem azeitada então foi também esse momento de maturidade do negócio para conseguir entender esses indicadores entender como eles se comportam na escala e quais as perspectivas futuras assim então ótimo entendendo também que sendo tudo também 100% nacional a matéria-prima a mão de obra tudo isso nos permite também ter um controle e uma agilidade nessa compra de estar exportando e estar trazendo poxa o negócio demora um tempão para chegar até nós acho muito chique que estou exportando como matéria-prima local isso é muito bom é muito legal mesmo nosso selinho Brasil chegando em outros países made in Brasil exato brasileiríssima está na etiqueta e lá fora é uma coisa lá fora é um site ponto Chile ponto não sei é Uruguai você falou né hoje sim hoje tem empreendedoras nesses países que são levam levam a marca adiante e se comunicam e tem todo construção franqueada vai uma coisa assim exato exato elas são exclusivas representantes exclusivas da Herself nesses países e conseguem estar levando a cultura menstrual que a gente acredita para lá então elas já tem todo o seu desenho de modelo de negócio e a forma de escoar a forma de se comunicar porque tem essa presença cultural muito importante né e não sei se é muito similar desculpa muito similar a moda tradicional né porque tem vendedoras que vêm a São Paulo comprar para vender em BH para vender é parecido com isso exato são empreendedoras que vão comprar de uma marca para levar para lá e com esse gancho de comunidades você começa tem os olhadop que os provavelmente são dessas comunidades que estão entrando nesses assuntos né com certeza mas aí aí só para fechar a captação então a ideia da captação agora que vocês estão fechando é para fazer se essa lógica essa logística de estoque de crescimento e tal ou tem outro outros gastos desafios também que vale mencionar para quem está ouvindo perfeito não em escala mesmo escala crescimento de time estruturação de time estoque exato a comunicação também então hoje a gente já fala há muito tempo de calcinhas menstruais mas é um novo segmento então não é ainda não é trivial que as pessoas entendam saibam o que são calcinhas menstruais né então a gente ainda tem esse movimento de estar educando o mercado mesmo né e criando uma nova possibilidade de menstruar com calcinhas menstruais com biquínis menstruais então a gente ainda tem esse movimento esse investimento super importante para estar conscientizando assim de que existem como que as pessoas vão pesquisar né ou considerar uma coisa que elas nem sabem que existe então a gente precisa estar trazendo essa possibilidade assim a conhecimento dessa possibilidade mas aí os sócios que entram também então entram para ser sócios da herself educacional os dois negócios vão juntos aí mas não sei se ou não não hoje são linhas são braços de atuação diferentes são independentes que se unem numa proposta comum né em vários momentos mas são dois modelos em qual deles é na herself na herself moda exato legal mas antes da gente entrar na nossa reta aqui de perguntas tradicionais deixa eu te fazer mais uma como é que você vê o futuro dessa pauta assim que eu tenho algumas coisas assim que ainda me incomodam como é que você vê o futuro desse assunto assim né dessas inovações e o mercado mercado menstrual olha ótimo eu acredito que é tá de crescimento o foco é crescimento nele mesmo onde a gente possa estar constantemente pensando e que essas sejam as primeiras grandes mudanças assim de gerações em relação a forma de menstruar mas que venham outras eu acho que justamente não vai se ficar tantos anos sem inovação como se ficou desde a década de 30 até anos anos 2016 2017 no país assim então acredito que seja uma constante que tenha esse foco e que as futuras gerações já vão estar menstruando de uma outra maneira sabe não vai ter esse movimento de ressignificar a sua relação com a menstruação elas já nascem querendo falar de menstruação elas já entendem também o papel e o impacto da menstruação na vida de pessoas que talvez não teriam as condições pra menstruar como elas têm então é super legal assim esse movimento e eu acho que a questão da dignidade menstrual ganha a pauta nacional e que isso só aumente porque a gente tem muito a ser feito aí realmente é uma questão de equidade de gênero então a Herself tem um dos focos de lutar pela ODS 5 e não faria sentido a gente não falar de menstruação pra nós a virada de chave é dignidade menstrual pra promoção de equidade de gênero não é porque eu tenho uma pira e já é um pira o pessoal eu tinha dois amigos na verdade uma amiga eles são suecos e eles tinham uma pesquisa eles são biólogos e eles tinham uma pesquisa muito voltada a coleta do sangue e análise do sangue menstrual porque se eu tiver todo mês eu tenho uma sample que é uma amostra de sangue que não é o mesmo sangue deixar registrado você não vai conseguir medir sua glicose mentira glicose eu não sei mas você tem alguns marcadores biológicos ali que são super interessantes pra acompanhamento da saúde pra acompanhamento da fertilidade e várias outras coisas que poderiam estar então eu lembro que a batalha dela era descobrir se teria como colocar numa calcinha dessa numa copa algum tipo de chip algum sensor que você pudesse começar a ter os marcadores igual você tem o sensor o marcador pra quando você faz glicose você fura ali e tal e outros até te mandei um bom ontem pra você conhecer também que a gente não mas que é o de braço a gente manda umas coisas muito loucas olha isso que coisa de sangue ah é o pessoal que põe no braço pra malhar enfim loucuras porém eu acho que tem essa visão de dados mesmo de acompanhar a saúde a prevenção de fato a saúde olhar pra prevenção e não tratar o problema que eu acho que a gente fala de prevenção e saúde mas 90% das soluções são pra remediar problemas ainda não prevenir enfim eu acho que tem umas loucuras loucas nesse lugar tem muito exato muito pra ser feito e que incrível sabe acho que isso chancela essa visão da menstruação como um sinal de saúde e é muito necessário né e é muito importante assim acho que quando a menstruação a não presença da menstruação vai ser um indicativo de que alguma coisa não tá bem que precisa ser avaliada né se não for claro com o uso proporcional né propositivo daquilo de algum anticoncepcional de algum remédio que vai tá cortando e não tendo a menstruação mas se não é necessário sabe é realmente a questão dos ossos a questão neuronal então é muito evidente assim o positivo que se dá não sei lá eu tive várias anemias eu tinha um fluxo super intenso tinha uma anemia literalmente é muito comum isso né e é super comum mas até você descobrir fazer essa associação né às vezes falta você não tem esse conhecimento é tipo tem vários cuidados pra isso aqui embaixo o link da Herself educacional vamos continuar conheçam Herself educacional também temos aí um material aprofundado pra tá trazendo a questão da relação da menstruação no nosso dia a dia não e eu gosto dessa coisa de ser ativista mais empreendedora são dois universos que se encontram é bem interessante ver você dominando os dois bora lá a gente no finalzinho da conversa a gente tem duas perguntas vai em momentos porque a gente faz pra todo mundo meio parecida pra ver o que sai lá em Minas tem esse ditado que é comum a gente ver as cachaças mas não ver os tombos das pessoas enfim então a gente queria que você contasse uma cachaça um momento que foi especial que foi legal da sua jornada como empreendedora como ativista etc ou enfim ou pessoal como você quiser e um tombo um momento difícil desde um tempo já na estrada certamente teve um monte de coisa que foi bem difícil até agora também é isso uma cachaça e um tombo da Herself vamos começar vamos começar pelo tombo todo mundo prefere e começar pelo tombo eu tô percebendo essa estatística essa estratégica aí você sai numa nota positiva vai lá gente até por ter falado bastante sobre esse início e acho que foi super importante também ter acompanhado a história de outros empreendedores no nosso início acho que é muito legal essa rede de empreendedores e como essas trocas são muito válidas Marília sua amiga falou isso aqui na importância de trocar com outras mulheres empreendedoras Marília Lara status 4 inclusive você falou rápido vocês falaram rápido mas estamos no Netflix o programa é ela igual o nosso querido amigo da Hakuna o Luiz eles estão na série como se chama a série? Ideias à Venda Netflix com Eliana maravilhosa eu acho que o Luiz é episódio 6 a Eliana tá lá comendo os grilinhos dele Hakuna também assiste aí boa e os seus é episódio 4 episódio 4 manda recado depois do que achou é isso aí temos lá a palavra da menstruação vamos divulgar no Netflix Netflix exato muito legal muito legal mesmo boa o Tombo Tombo gente a gente falou que a gente ficou um processo super assim cuidadoso de sair do financiamento coletivo e lançar nosso próprio site o que aconteceu? a gente desenhou desenhou aquele site com todo cuidadinho não sei o que pra nas primeiras semanas primeiros dias de mudança que a mudança pro site poderia acontecer a qualquer momento a gente fez contagem regressiva pra ir pro site novo pra quê? pra ele não estar no ar então assim ó essa transição de fizeram uma campanha de vendas e não saiu a gente fez todo um acompanhamento e essa mudança de projeto pra business ali a viradinha pra um site oficial nosso achando que a gente ia conseguir primeiro fazer aquilo super rápido demorou muito mais do que a gente imaginava e mesmo assim a gente achando que ia dar tudo certo então não a gente lançou o site o dito site e ficamos sem operação por algumas horas e foi um corre danado então assim não façam contagem regressiva pro site novo não gente sempre dá BO sempre dá problema nos bastidores não 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 façam isso lança depois comemora lança o site novo sempre tem esse gap né de ficar e essa agonia se alguém querendo comprar e você não conseguir vender assim desesperado nossa no Instagram imagina não sei que rede as pessoas aparecendo nossa a gente tá querendo a gente tá abrindo exato todo mundo louco pra querer ver um novo design site oficial né e aí não tinha nada não tinha nada pra bater na chegar e bater na porta assim gente pelo amor de Deus que tá acontecendo a gente pode se ajudar mas tem que entrar no ar a gente cantou cantou a vitória antes da hora tipo cantou lançamento antes da hora assim então isso é foi algo bem marcante assim foi um momento memorável só que não isso é lei é muito príncipe que antes mesmo e um só que sim só que sim foi memorável um bom momento um momento bem marcante pra gente deixa eu pensar um positivão assim é isso é um orgulho vai um orgulho pense não deve ter um tanto caramba é então a gente pois é aí vem meu lado os meus lados super ativistas né que falam super alto é a gente justamente nessa denúncia de políticas públicas tá numa proposta de lei como justificativa foi um dos marcos assim bem memoráveis pra herself como um legado mesmo como assim você está numa proposta de lei exato que teve no Rio Grande do Sul e a do Distrito Federal no Rio Grande do Sul a deputada Luciana Genro que conheceu a problemática de pobreza menstrual através da gente né então tá ali na justificativa da lei então tem a proposta de lei e tem a justificativa e a justificativa tá citado herself né então isso é romper bastante assim né esse espaço das empresas e os espaços que elas ocupam e tá e pra nós é muito simbólico porque traz esse tom de um negócio de impacto de responsabilidade social e ambiental que influencia políticas públicas que influencia a sociedade de outras maneiras que não somente a população que consome do seu produto então pra nós é bem marcante a gente tá ali e depois ser convidado também pelos institutos penais a tá realizando as oficinas e tá hoje no ano passado no manual de boas práticas do governo federal com os projetos dentro dos institutos penais onde a gente ensina essas mulheres a fazerem seus próprios absorventes pra atender uma demanda interna porque justamente não existe verba suficiente pra comprar os descartáveis tem mulheres que tem miomas que vão ficar sangrando o mês inteiro então nunca falta e é uma atividade é uma profissão até pra ela fazer o mês eu acho incrível esse combo ele é polêmico com algumas pessoas mas eu acho tão saudável ela acha que não tinha que a Libertes né falando disso é a Libertes estamos tentando falar com elas que fazem moda a partir dessas mulheres trabalhando com as mulheres em cárcere isso exato então a nossa não é a produção pra herself exato é a produção delas pra elas mesmas exato e aí justamente com o trabalho sim com uma proposta de trabalho e renda que elas tenham uma perspectiva interna e futura também com degressas e consigam elas se enxergar como protagonistas de uma transformação porque elas estão fabricando pra elas e também com a possibilidade desses absorventes chegarem às meninas nas escolas em postos de saúde então elas conseguem ver essa virada é falar delas é falar da educação menstrual é falar de trabalho e é falar de ocupação mental é teó também eu acho remissão de pena e perspectiva futura é isso nesse sentido exato um acolhimento assim uma virada de chave muito simbólica pra nós boa muito bom e agora pra encerrar a gente sempre pede dicas dicas o que que tá passando na sua mente aí de coisas que você tá curtindo assistir ver, ler escutar jogar meditar qualquer coisa a gente pede dicas pra deixar aqui a gente tem a melhor lista de livros e indicações de podcast aqui nessa a melhor de longe a melhor de longe dessa internet eu desafio alguém enfim mas pra botar pressão tô brincando mas pense aí coisas que pode ser tudo a gente já teve até indicação de salsa se não me engano o Laila deu indicação de salsa não, reggaetã era o funk muita inovação teve jogo de videogame teve livro enfim o que você tá curtindo? boa boa tá, bom eu só preciso deixar essa indicação do presos que menstruam acho que assim pessoas que menstruam no Brasil é super legal é Nana Queiroz a referência é uma pesquisadora mas isso é um livro é um livro presos que menstruam Nana Queiroz maravilhosa fez um trabalho aí de guerreira mesmo indo até diferentes casas prisionais mapeando a realidade do nosso país então eu sou muito e que a realidade de um prisional de precadez feminina né, cara exato é uma loucura exato preso menstruam é e aí, bom eu vou ter que entrar na minha lógica né, pra ir pra uma sequência assim tem também o documentário que ganhou o Oscar já que a pauta é menstruação né, vamos seguir boa vai lá o documentário eu acho que ele é de 2019 que ganhou o Oscar que é absorvendo o tabu então fala da realidade de pobreza menstrual na Índia onde que tá pra assistir? tá na Netflix ah, que bom eu achei que era mais difícil tá na Netflix não, não tá na Netflix absorvendo o tabu exato, exato e também na Netflix tem o The True Cost que é um documentário sobre a indústria da moda então, acho que nessas últimas semanas eu trouxe esses de novo esses documentários que a gente acha que passa batido eles já tem alguns anos mas que eles são muito simbólicos e emblemáticos assim, pra trazer um novo panorama uma nova perspectiva assim, pra realmente dessa questão da cadeia de ponto a ponto o que que tá envolvido sabe então, eu recomendo muito assim, que é uma virada de chave bem bem legal que massa é isso, né infelizmente chegamos ao fim de mais um Hidra Podcast não, a gente traz ela de volta quando ela estiver captando uns 200 milhões herself 2023 muito obrigado pelo seu tempo por estar aqui com a gente quem ouviu até agora ficou muito claro o motivo da gente querer falar com a Raíssa já há um ano porque o que ela faz é extraordinário é animal e sempre a gente aprende mais obrigado de verdade mesmo parabéns pelo negócio obrigado pelo negócio que você faz pelo mundo sucesso ai gente, imagina imagina o prazer gigante muito, muito obrigada pela oportunidade de contar sempre deixar um beijo para a Ernesto senão ele fica Ernesto, beijo querido por favor Ernesto muito obrigada por essas conexões né sempre desde o início da história da herself com a Vicky é incrível eu sou muito fã e agradeço muito a todos vocês todo mundo que assistiu querem continuar o papo sobre menstruação podem conversar chamar a gente nas redes sociais estamos aí sempre brigadão é isso tudo link do site link do instagram link do linkedin está tudo aqui na descrição do youtube na descrição do spotify vamos pedir um videozinho para a Raquel para ela botar nas nossas redes sociais que a Raquel vai curtir essa pauta que é a nossa mídia sociais vai curtir galera é isso quarta-feira que vem tem mais Hidra Podcast obrigado pela companhia de vocês fiquem bem até mais